Desde que o primeiro bandeirante navegou no Pantanal, houve uma única vez que se soube do rio Taquari ter deixado de correr em seu terço final. Foi em meados de setembro de 2019. Não se tem notícia e nem indicação de que isso tenha ocorrido antes. As areias brancas, grossas, arrancadas do planalto da Serra de Maracajú, do fundo, fizeram superfície. Assumiram elas o espetáculo, triste, em lugar das águas. E foram além, trouxeram repentinamente para esta parte do Pantanal, imagens e os sacrifícios de quem vive no Agreste. Deixaram o povo do local mais próximo da descrição que um dia fez Euclides da Cunha do Sertanejo. Sim, o Pantaneiro é, antes de tudo, um forte. 250 quilômetros finais até as proximidades da Foz, completamente secos. Porto Rolom, Porto Figueira, Porto das Colônias, Seu Natalino, Valdecir, Márcio Avelar, Paulo Amaro, Boiada Sem Nome, Tantos Outros, Tanta Secura, Meu Deus. O Rio voltou, devagarinho, nesse final de janeiro de 2020. Mas ainda é cedo para dizer o que vai acontecer. A seca prolongada de 2019 foi a razão direta da escassez das águas. Mas a verdade maior está no assoreamento monstro que provoca a fuga de grande parte delas pelo arrombado do caronal Rio Acima. Proteja, Deus, do homem de fora, o Rio Taquari. O Rio Taquari.